E essa é a autoestória. Aqui você compra o seu carro zero quilômetro com entrada parcelada em até quantas vezes, Alessandra? Em até 36. Você que tá querendo vender o seu carro, traga até aqui, fica em consignação, vocês vão vender e o que mais? Com nada, o financiamento também eles vão fazer, quer dizer, traz pra cá porque é uma vitrine. Agora dá só uma olhadinha nesse Honda Civic, 16 válvulas. Mas você que sempre sonhou em colocar um carro desse na sua garagem, eu acho que dessa vez vale a pena. É um LX94, vou mostrar o painel aqui pro pessoal, tem piloto automático, airbag buplo, quer dizer, completinho, ar-condicionado. Por quanto esse carro? Por 15 mil. 15 mil reais, tá sempre usado como parte de pagamento. Agora você que pensa e sonha em fazer um consórcio, será que eu faço um consórcio? Aproveita que tem o Fiat online. Em quantas vezes? Em até 60 meses. Você pode estar dando um lance, você que tem um carro usado todo mês, de repente sai e você tá aí com um carro zero quilômetro da Fiat. A gente tem que aproveitar. O IPI baixou, né? Então os preços se miram ou não aumentaram? Não, não. Então vamos encontrar essa picada. A track, a estrada, você que tá procurando aqui, você encontra, tá com um precinho ótimo. Saindo quanto? 13.700. 13.700 reais. Deixa eu fechar aqui o Civic, porque o alarme fica tocando enquanto a gente não fecha a porta, né, Alessandra? Agora, você que tá procurando um palio e quente, aqui você encontra. Esse é o Cinza Steel 9899. Esse já está com o IPVA pago por quanto? 22.500. Foram 16 válvulas, palio, ED, ou melhor, 4 portas, 16 válvulas, 96, vermelho, Córdoba. Quanto? 14.900. Com ar-condicionado. Com ar, 14.900. Agora sim, o palio e o ED, duas portas, 96 por quanto, Alessandra? 8.900. 8.900 reais. Agora, parte de oficina mecânica, você que procura aqui, os profissionais altamente qualificados, tudo com garantia, tem um precinho camarada, você pode trazer o seu carro, assim, exibição, nada, né? Não tem ideia, nós precisamos de financiar, engordar a oficina mecânica, com ar, e pode trazer também pra parte de oficina mecânica. E os carros usados, você que quer comprar, a gente tem garantia de três meses de motor e câmbio. Exatamente. De segunda a sexta, às oito, às vinte, sábado das nove, às dezoito, domingo das nove, às dezesseis horas, o endereço daqui é bem. Avenida Ritados, até 1915, rua Verdeiro, 4908. Na Vila Mariana, Catarina Tiranga e na Vila Mariana, o telefone é 574-8855-AutoSódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri